O que? Quer que mamãe coloque a galinha na televisão? É? A mamãe vai colocar a galinha. Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei acordada, não vou mentir, por isso que eu tô suja. Então o pai, eu tô assim no cabelo. Isso aqui é realidade, isso aqui é realidade. A realidade é uma dona de casa, uma mãe, como é que é? São 6 horas da manhã, minha gente, 6 horas da manhã. E eu tenho que acordar, porque Braille acorda e o que é que ele quer? Galinha pintadinha. Aí a gente acordou de 6 horas, eu ainda tô aqui assim tentando acordar, porque eu tô morrendo de sono. Eu nem vou dormir mais, vou cuidar aqui antes, né? Eu lavar essa cara aqui pra eu me despertar, acho que ela vai ser ridente. A gente tem esse cabelo. E aí gente, eu vou começar a cuidar aqui na casa, tá? Eu vou mostrar mais uma realidade pra vocês. Que minha gente tá tudo mudando. O Braille tá crescendo, tá ficando tudo complicado. Eu não tô conseguindo mais arrumar a casa como eu arrumava. Não tô conseguindo fazer mais nada que eu fazia com o Braille. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a casa tá. Ontem eu não tava muito bem, né? Por isso que eu tô cansada agora. Então ontem eu não fiz nada. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui. E a gente vai arrumar junto, tá bom? Então vamos embora, meus amores. Mamãe! Menino, tu tá cozinhando o pão. Menino, tu esfarelou o pão. Só assim pra ele ficar quietinho. Tem que dar alguma coisa pra ele comer. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que eu tomei café E já era pra eu ter começado, né? Arrumar a casa, fazer as coisas que nem eu disse a vocês Mas Brian não está deixando Parece que ele tá adivinhando Brian nunca faz isso E hoje ele tá que tá aqui Quando eu for pegar a vassoura, ele tá lá no meu pé chorando Agarrado nas minhas pernas Quando eu paro de fazer as coisas, ele fica quietinho Olha ele aqui Quando eu paro de fazer as coisas, ele fica quietinho ali brincando Quando eu começo a fazer as coisas Ele sai dali de onde ele tá brincando Pra vir pro meu pé Pra não deixar eu fazer nada Vejam só Brian Vai se defender ou não? Vai se defender ou não? Eu vou ter que esperar ele dormir E aí eu vou fazer minhas coisas, né? Então é isso pra vocês verem, gente Como tá ficando a situação Brian dormiu agora São 10 horas da manhã Pra vocês verem, gente Eu queria começar a arrumar a casa Deixar tudo arrumadinho logo cedo Pra vocês verem como tá a situação Então ele constilou agora Até porque ele vai... Daqui a pouco acorda Então eu vou ter que arrumar aqui na carreira Deixar tudo arrumadinho logo cedo E aí eu vou ter quebrar aqui na carreira E aí eu vou ter quebrar aqui na carreira E aí eu vou ter quebrar aqui na carreira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É 30 segundos aqui ainda. Pra eu gravar. Só tem 30 segundos. Mais um vlog, né gente? Do meu dia a dia. E vocês verem como é que braga tá. Não tá deixando de fazer nada, gente. Tá complicado. Mas eu vou dando do meu jeitinho. E se você gostou. Deixa o seu gostei. Não é inscrito. Se inscreve no canal, tá bom? Um grande beijo. E até amanhã.